O espancamento de um motorista CTA durante um assalto coletivo começa inclusive a mobilizar a categoria. É a cobrança por um melhor policiamento. Acontece que a média vem sendo de quatro a cinco assaltos contra ônibus por semana. E a classe está realmente apreensiva. Olha, este caso inclusive ele pode ter sido a gota d'água. Motoristas estão cobrando da direção a ação mais enérgica da polícia para melhorar a segurança nos coletivos. E tudo isso depois que o motorista aparecido Antônio Farias de 56 anos foi espancado por um assaltante dentro do ônibus da CTA na Avenida Graciano da Ressurreição Afonso. É a estrada que liga Araraquara a Bueno de Andrada na Chácara Flora pertinho ali do Clube do Laço por volta das seis horas desta segunda-feira. Ele parou o coletivo para pegar o falso passageiro que lhe espancou com coronhadas na cabeça e também nas costas. Não tinha ninguém no ônibus. Parei para pegar o homem. Achei que ele ia tirar o dinheiro da mochila que carregava nas costas, mas ele tentou me enforcar. Isso é o que conta o motorista com a camisa manchada de sangue e ainda assustado enquanto registrava o boletim de ocorrência no terceiro distrito policial. Armado com um revólver, o assaltante o agrediu com várias coronhadas. Apanhei muito nas costas e no rosto. Levei treze pontos, sendo um monte dentro da boca, também contou o motorista. O acusado, um homem negro, baixo, forte, aparentando ter trinta e cinco anos e com uma toca na cabeça, não pegou o dinheiro do caixa. Lá só tinha algumas moedas e ele não quis. O assaltante levou uma bolsa do motorista com alguns trocados e todos os documentos pessoais. Eu falava que não tinha dinheiro e ele continuava me batendo. Quer dizer, um insano, né? O caso já foi focado aqui, o Alvinho e o Flávio comentaram o caso quando aconteceu anteontem, mas a verdade é que esse caso acabou mobilizando motoristas ontem da CTA a pedir aí pra direção cobrar um reforço policial em alguns trajetos feitos pelos ônibus aqui em Alacoara. Porque o caso, né, Álvaro, parece que vem trazendo realmente muitas preocupações, né?